Você tá chegando na lua? A lua tá onde? Tô, tá lá, no canto lá. Aonde? Lá, ó, meu. Pode dizer que a minha observação é diferente da tua. Deu certo, só que de noite dá errado. Deu certo. Meu, meu, é o mesmo lugar, meu, olha lá, meu. Não, tudo bem, tudo bem. Só que de noite, de noite já acostumei a me apontar pra cá e eu vou pra cá. Não, só se for meio doido da cabeça. Não, velho. Vai falar pro mesmo lugar. Tem que botar o quê? Tem que botar um ponto aqui assim, ó. Um buraco assim e o cara vindo no mesmo ponto que eu tô. Vou botar o olho no mesmo ângulo e vai dizer, tá ali mesmo. Olha nas tábulas da Geórgia tem. Tem um ângulo que tu vê a estrela polar. Então. Agora me diz uma coisa, como é que é a estrela polar? E tu não me deu uma foto da borda da terra ainda. Não tem, não tem. Não tem porque não é redonda, velho. Eu disse assim, olha, essa aqui é a terra real. Tu me mostra, essa aqui é a terra real. Eu vou olhar e diz assim, ué. Ué.